Bom galera, então estamos aqui com o Luiz da La Casa. Luiz, prazer em tê-lo aqui em nosso canal, finalmente, né? Como diz o Thiago, sensacional. Vou pedir para o Luiz explicar um pouquinho do que é a La Casa, Luiz. Maravilha. O pessoal sempre ouve falar das cases e tudo mais, mas a La Casa não é só case. Inclusive, este ambiente que está aqui é o mais novo espaço da La Casa, que foi inaugurado recentemente, né? Exatamente. Nós temos tabacaria já há praticamente sete anos, né? Começamos pequenos com quiosque, abrimos loja, uma loja maior no shopping e em janeiro desse ano abrimos esse espaço aqui no Vale dos Vinhedos, aqui no coração da Serra Gaúcha, junto a vinhos e uma infinidade de outros produtos e com espaço pra degustação, um espaço pra realmente harmonizar o charuto, algumas bebidas, um cardápio que pode acompanhar muito bem esse momento. E estamos aí agora com essas duas casas, né? Com charutos, cachimbos, enfim, uma infinidade de produtos de tabacaria e agora nesse novo endereço que vai perpetuar por muito tempo. Eu preciso fazer uma coisa, Tiago. Eu preciso dizer, calma, 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 diretor! Se você não tem onde transportar os seus charutos, e aí vocês já conhecem toda a história. Sensacional! Luiz, obrigado mais uma vez. Prazerzão, Tiago. Que espaço fantástico, meu! Se você vier aqui a Bento Gonçalves, região Caxias ou até Porto Alegre, dá um pulinho aqui, vem conhecer que o espaço é sensacional, vale muito a pena. E, cara, Vale dos Vinhedos é um lugar fantástico, vale muito a pena vocês conhecerem mesmo. Certo? Bom, galera, segundo dia hoje, visita a fábrica da Arturo Fuente. E como vocês estão percebendo, estamos, ó, uniformizados e também personalizados. Hoje vocês vão acompanhar imagens da fábrica que nós fizemos a visita. Espero que vocês gostem, porque, meu, é um baita conteúdo legal. Dá só uma olhada. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tia! Querem börjar! Tchau, tchau! da galera que é um tributo que temos para os jogadores e isto que está aqui é uma réplica do bar colômbia e há um bar é um bar de caquilho desde pequeno e em homenagem ao bar eles fizeram uma réplica e a galera também é uma réplica do restaurante então a gente pensaria que pudéssemos esse cigarro não é exclusivo mas realmente o que se faz é que todos os cigarros de batalha são os cigarros que realmente sustentam a companhia então quando acabar o café vamos entrar por a porta de Disney World e salvemos! Bem-vindo Arturo Fuen de Cigar Factory o melhor charuto do mundo e mais gostoso! do 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 can no Não? Não, não, não. Que passa? Entra aqui, eu vou fazer uma história, pobre. Vem, vem! Entra, entra, isso é grande. Vem, vem, vamos. Ó a fstenha. Vamos melever a história antes de começar. Vamos... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É algo muito importante, este legado da família Fuentes, sempre recordar sua origem, sua origem, é uma réplica da casa em E-Bor City. 16, 14, esse é o Don Carlos e o Carlito, Don Arturo, era a casa onde eu vivia, torciam os chagutos aí dentro, durante o dia sacavam os mueves e vendiam as mesas, e por uma noite os mueves dormiam outra vez dentro. 9 mais 4, há uma quantidade de coisas que fazem que o 13 seja um número muito especial, e sempre querem recordar de onde vim, e por isso tem isso aqui como um recordo para isso. Esse é o Don Arturo, que levou de escuro a tampa, como dizem Don Carlos, Carlito, está a mamã de Carlito, que está no meio, assim como é de aqui. Está a família de Arturo Junior e Don Carlos. O carro funciona, grum, grum, perfeito. O pintaram com o color que dizia chasis, e dizia, não, esse não é o color. Por isso o sol havia perdido um pouco de color e o pintaram novamente, e esse é o color que o deixou Don Carlos. Essa era a marquesina original, onde chegava Don Carlos, e por isso está colocado aí. Isso é muito importante. No final, Carlito, toda a tradição, sentimento, amor, por isso tudo o que acontece com um coração e muita, muita, muita paixão. E para nós é um privilégio, um prazer, ter todos vocês aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal